Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2022, e o grupo de conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo está o pesquisador Caio Prat. Você que nos acompanha bem sabe que na semana passada nós analisamos alguns dados do FMI, divulgados no contexto da atualização do relatório dessa instituição, e fizemos uma análise de longo prazo, uma análise de helicóptero, digamos assim, sobre um histórico de crescimento do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos dar um zoom, nós vamos trazer essa análise para o debate da conjuntura, vamos olhar para o curto prazo, e vamos analisar em específico o crescimento no Brasil nessa recuperação do pós, nessa recuperação depois dos efeitos mais graves da pandemia, e vamos analisar isso à luz dos dados internacionais e à luz das projeções internacionais reunidas no documento da FMI. Eu quero convidar primeiramente o pesquisador Caio Prat. Obrigado, Gabriel. Bom, como você colocou aí na introdução, na semana passada o FMI divulgou a sua nova versão do panorama da economia mundial. E no que se refere especificamente às projeções de crescimento em 2022 do Brasil e do mundo, um ponto que chamou muita atenção é o péssimo desempenho previsto pelo FMI para o Brasil relativamente ao resto do mundo. Embora o FMI tenha feito uma pequena correção para cima do crescimento do Brasil em relação a sua projeção anterior, a projeção atual é um crescimento só de 0,8% para esse ano, 0,8%, crescimento do PIB. Essa projeção é uma projeção que, na verdade, está em linha com a projeção dos analistas, da maioria dos analistas aqui no Brasil, que estão, de um modo geral, eu diria que estão com a expectativa de um crescimento aí entre 0,6% e 1%, a grande maioria deles, é para esse ano. Então, esse 0,8% é uma coisa alinhada com o que está se pensando, com o que Maria dos analistas está pensando. O problema é que esse crescimento de 0,8% ou mesmo de 1%, digamos, eu pessoalmente acho que vai ser mais para 1% do que para 0,6%, pegando esse intervalo. Mas o fato é que isso não muda, que um crescimento desse tipo será simplesmente o pior desempenho entre as principais economias do mundo, com exceção, obviamente, da Ucrânia e Rússia, que é um caso à parte por conta da guerra na Ucrânia, da invasão da Rússia na Ucrânia. Aí nós temos recessões muitíssimo severas. A UFMI projeta uma derrocada do PIB da Ucrânia, de uma queda de 35%, da Rússia, uma queda de 8,5%, que segundo muitos analistas estaria subestimada, poderá ser mais do que isso. Mas, enfim, tirando esses dois países, o Brasil é simplesmente, se se confirmar alguma coisa próxima desse 0,8%, e o UFMI não tiver muito errado em relação aos demais países, estaríamos falando do pior desempenho do mundo entre as principais economias. Então, essa é uma coisa que chama a atenção. O interessante é que, até 2021, pegando aí o crescimento pós-pandemia, então seria o bienio 2020, 2021, na verdade, o desempenho da economia brasileira era relativamente bom. Em que sentido? Um crescimento acumulado nesse BN 2021 de 0,5%, o que significa que chegamos a 2021 com um PIB 0,5% maior que 2019, que era o ano anterior à pandemia, e um desempenho, por esse critério de taxa acumulada em dois anos, superior à União Europeia, que foi uma contração de 0,8%, e superior à América Latina, que foi uma contração de 0,7%. Sendo que essa contração de 0,7% da América Latina, a América Latina ainda está incluindo o Brasil, quer dizer, se a gente exclui o Brasil, que teve um desempenho positivo, 0,5%, você teria um desempenho ainda pior da América Latina. Então, o Brasil parecia relativamente bem nessas comparações. O problema é que, quando se inclui, se avança para 2022, e pegando as projeções do FMI, nós temos que um crescimento acumulado pós-pandemia, no PRIEN, 20 até 22, onde o Brasil já fica bastante mal colocado. O crescimento acumulado passa a ser 1,3% no Brasil, mas já inferior à da América Latina, 1,8%. Sempre lembrando, a América Latina inclui o Brasil, então, sem o Brasil, a diferença seria maior, o desempenho do Brasil seria pior em relação à América Latina. E a União Europeia já crescendo 2,1%, acumulados 3 anos, e o mundo crescendo 6,5%, quer dizer, a distância do crescimento do mundo, esse 6,5% versus 1,3% do Brasil, é uma distância que vem aumentando gradualmente desde 2020, ou seja, o desempenho do Brasil ficando para trás. Então, a questão era a gente refletir um pouco sobre o que está por trás desse mau desempenho pós-pandemia. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que, em 2021, já em 2021, mesmo com a economia tendo crescido 4,6%, o Brasil já teve um desempenho pior que a América Latina e a União Europeia, por exemplo. Na verdade, esse que eu chamei de bom desempenho em termos relativos do BN 2021, essencialmente se deve a 2020, porque a nossa queda do PIB em 2020 foi menor que em outras regiões do mundo, como a União Europeia e a América Latina, de modo geral. Então, o primeiro ponto é destacar isso, que já no ano passado o nosso desempenho, em termos relativos, não foi bom, apesar do 4,6%. O segundo ponto é que esse desempenho, esse crescimento de 4,6% do ano passado, ele é, em certo sentido, enganoso, já que ele foi muito influenciado pelo carregamento estatístico de 2020 para 2021. Explicando melhor isso, para não ficar muito confuso, o crescimento de um determinado ano em relação ao ano anterior, ele é equivalente ao PIB médio, o PIB trimestral médio de um ano contra o PIB trimestral médio do ano anterior. E esse crescimento pode ser decomposto, medida assim, pode ser decomposto em duas taxas, duas taxas que resultam nesse crescimento de um ano contra o ano anterior. Uma taxa é o que a gente poderia chamar de crescimento dentro do ano que a gente está analisando, dentro do ano em questão, o ano para o qual a gente está calculando o crescimento. E esse crescimento dentro do ano pode ser definido como o PIB médio desse ano que a gente está analisando, em relação ao quarto trimestre do ano anterior, final do ano anterior. E a segunda taxa é o quarto trimestre do ano anterior contra o PIB médio do ano anterior, que é o que a gente chama de herança estatística, carregamento estatístico do ano anterior para o crescimento desse ano. Então, a gente pode, encadeando as duas taxas, a gente chega à taxa de crescimento de um determinado ano. Isso tudo para dizer que, em 2021, a contribuição, que eu tive esse crescimento de 4,6, a contribuição do crescimento dentro do ano que eu estou falando dentro do ano foi só de 1,3. O resto foi carregamento estatístico de 2020. O que houve é que essa herança, por que essa herança estatística de 2020 para 2021 foi tão positiva? Porque, em 2020, a gente teve uma recuperação em V da economia. A economia caiu fortemente no segundo trimestre por causa da pandemia, mas teve uma recuperação muito vigorosa no terceiro e no quarto trimestre a ponto de chegar no quarto trimestre com o PIB bem acima da média do ano. Então, é essa herança estatística que vai bater no critério usual, a métrica usual de medir crescimento de ano. A maior parte da explicação do crescimento de 2021 é essa coisa que vem de 2020, na verdade. O que tornou possível, vamos pensar um pouquinho, tornou possível essa recuperação em 2020 para depois chegar na situação que a gente está vivendo atual de crescimento muito baixo. Em 2020, a gente teve essa recuperação em V, que é o centro da questão, e ela deveu, basicamente, a mega estímulos do lado fiscal e monetário, na verdade. Do lado fiscal, com uma forte expansão do gasto público, do lado monetário, com taxas de juros muito baixas. Inclusive, se a gente pegar a taxa Selic real, deflacionada pela inflação, esperada para 12 meses à frente, que é como o uso ou o mundo se faz, a maior parte de 2020 e ainda uma parte de 2021 foi com taxas de juros negativas. Não é só que ela estivesse em um terreno estimulativo abaixo da taxa neutra, ela estava negativa. Então, a gente contou com esses dois fatores, mega expansão do gasto público, juros muitíssimo baixos. A questão toda é que, e isso é um ponto interessante, é por que estímulos tão poderosos acabaram não afetando negativamente, porque esse era o risco, expectativas em relação ao futuro, ao controle da dívida pública depois de gastos tão altos, ao controle da inflação depois de juros tão baixos. Então, essa é a questão. E aí, eu acho que é importante a gente ter presente o seguinte, do lado fiscal, foi possível ter uma expansão tamanha do gasto público em 2020 sem efeitos colaterais negativos do ponto de vista de credibilidade, de percepção de para onde iria a dívida pública, etc. Essencialmente, por conta da vigência do teto, dos gastos, como principal âncora fiscal. Quer dizer, o teto funcionou como uma indicação forte, dado que o teto está inscrito na Constituição, de que os gastos enormes em 2020, extra-teto, seriam gastos temporários. A gente voltaria ao regime do teto posteriormente e, portanto, a gente não caminharia para uma situação fiscal descontrolada e para uma trajetória de dívida pública insustentável. Então, e a questão do teto foi fundamental para viabilizar, para dar credibilidade à expansão fiscal em 2020. Outro ponto é que, do lado da política monetária, os juros também puderam ser mantidos tão baixos por tanto tempo por conta das condições de entrada na pandemia. A gente entrou na pandemia com a inflação e a taxa de Selic, taxa básica de juros da economia, nas suas taxas mínimas históricas. Então, a gente entrou em condições muito favoráveis desse ponto de vista de inflação e taxa de juros. Sem essas condições favoráveis de entrada, teto, desgastos, âncora fiscal, inflação muito baixa, taxa de juros muito baixa, etc., esses estímulos que viabilizaram a recuperação em V muito provavelmente seriam mal recebidos. eles afetariam negativamente os expectativos, gerariam percepção de uma deterioração à frente do quadro macroeconômico e isso bateria no dólar, nos juros futuros, não sei o que lá, os indicadores típicos de confiança na economia e isso acabaria inviabilizando uma recuperação expressiva como a gente teve. Então, estou querendo destacar que a recuperação expressiva em V se deu apoiada nos megaestímulos, mas porque havia pré-condições que favoreciam que esses megaestímulos de fato tivessem um efeito benéfico no crescimento. Então, o que que... Vamos, então, agora avançando no que estou querendo dizer sobre esse triângulo até chegar à situação atual. É que o desempenho da economia de pandemia para cá pode ser resumido da seguinte maneira, a gente teve uma enorme recuperação em 2020 e depois um crescimento muito modesto dentro do ano de 2021, aquilo que eu chamei de crescimento dentro do PIB, dentro do ano, e vamos repetir um crescimento modesto em 2022, provavelmente um crescimento nesse critério dentro do ano menor, um pouco menor que em 2021. Os crescimentos são muito baixos. então, esse é um ponto até presente nessa trajetória. Por trás desse baixo crescimento dentro do ano de 2021, provavelmente em 2022 também, existe o que a gente poderia chamar de uma questão estrutural, porque esse baixo crescimento não é uma novidade na economia brasileira no período mais recente. aliás, o parênteses conectando aí com o que o Gabriel falou no início, da análise de longo prazo que o Francisco fez na semana passada, a gente tem um quadro de baixo crescimento que há 40 anos, 42 anos, desde 80. Não é coisa da pandemia, o baixo crescimento no Brasil é um caso crônico já, não é mesmo? É um caso crônico, mas focando mais no período recente, a gente deve se lembrar que depois daquela brutal recessão, recessão sem precedentes de 2015, 2016, o que cedeu não foi como seria de esperado e quando tem uma queda em geral, você tem uma recuperação vigorosa, porque o crescimento é um pouco uma volta para onde já estávamos antes. E não houve isso no Brasil, a gente passou de 2017 a 2019 com crescimentos muito modestos, pré-pandemia. Então, o fato de voltar a crescimentos modestos, olhando para trás, o olhar para trás não sugere que isso tenha um componente estrutural. Agora, há também, claramente, um componente conjuntural cíclico por trás desse crescimento baixo recente, que está ligado a aumento da inflação, principalmente a partir de meados, a inflação subiu muito a partir de meados do ano passado, na esteira disso veio uma alta muito forte dos juros, que agora está em um terreno fortemente restritivo, ou seja, uma política monetária que tenta induzir um crescimento baixo, ela persegue os objetivos de ter um crescimento abaixo do PIB potencial para tentar, por aí, ser um instrumento de controle da inflação, evitar que a inflação se espalhe, que se contamine expectativas, etc. Então, nós estamos nesse período, na verdade. Bom, em relação a esse componente que a gente pode chamar de cíclico conjuntural do baixo crescimento recente, 2021 para cá, ele está claramente ligado à alta da taxa, à alta da inflação a partir do certo momento de 2021 e a subida dos juros, e essa alta da inflação, por sua vez, em 2021, nós tivemos uma inflação de 10%, no TCA, acima da média da inflação dos emergentes. E esse fato da inflação ter descolado um pouco dos emergentes foi muito influenciada pela desvalorização cambial, que já vinha ocorrendo desde lá de trás, desde meados, desde o segundo trimestre de 2020, começou uma desvalorização cambial que foi se desconectando claramente da evolução do câmbio nos emergentes, uma desvalorização cambial muito maior, o que durou até o final do ano passado, até o final de 2021. Só de lá para cá que a gente teve essa surpresa positiva de uma apreciação cambial relevante. Essa alta do câmbio, nessa desvalorização cambial, alta do dólar, foi certamente um fator decisivo para essa inflação nossa, no ano passado, ter ficado acima da média dos emergentes. e ela pode ser atribuída basicamente a duas coisas. Primeiro, uma incerteza fiscal crescente, em relação ao compromisso do governo com o teto. O teto começou já desde 2020 a ser alvo de muitas pressões políticas e de uma clara divisão dentro do governo, entre a aula política, querendo mais gastos e a aula econômica, querendo preservar o máximo do teto, e com uma óbvia simpatia do Bolsonaro pela aula política, tentando fazer uma concessão ou outra para evitar que o Guedes saísse do governo, temor de que isso pudesse provocar uma bala na economia, nos mercados, mas, claramente, a simpatia dele é pela aula política, com substanciada no chamado centrão, na verdade. Então, é uma simpatia por mais gastos, não pelo teto. A percepção disso é um componente, essa incerteza em relação à manutenção do teto como âncora e tudo mais e o que acabou-se fiscal se isso mudar, é um fator por trás dessa desvalorização cambial que durou até o final do ano passado e pode ser retomada de algum modo, dependendo da conjuntura internacional e da evolução da percepção dos agentes de economia em relação ao futuro arcabouço fiscal no próximo governo. Então, isso foi um fator por trás do câmbio alto. Outro fator importante foram as taxas de juros muito baixas durante muito tempo. Isso também contribuiu para essa desvalorização que foi iniciada em 2020. Em que ponto estamos agora, então? Em relação ao crescimento de 2022, a primeira coisa que a gente tem presente é que a gente não vai ter mais aquele benefício que a gente teve em 2021 do carregamento estatístico do ano anterior. De 2021 para 2022 foi muito baixo, 0,3%. Então, o desempenho nesse ano vai estar muito dependente do que eu chamei lá atrás de crescimento do desempenho do PIB dentro do ano específico e não de uma herança positiva que não existe do ano passado que é muito pequena. Então, esse é um primeiro ponto a ter presente, na verdade. Em relação a um desempenho bom dentro desse ano de 2022, a grande restrição óbvia é a inflação muito alta e as taxas de juros extraordinariamente elevadas no terreno, como eu falei antes, claramente restritivo com a atividade econômica. Agora, também, se a coisa parasse aí, eu diria que a chance de caminhar para uma recessão da economia brasileira seria enorme, mas só que a coisa não acaba aí. Há outros fatores atuando além da inflação alta e dos juros altos. A inflação alta não só desencadeou o alto dos juros, como ela em si é um fator porque come renda, contrai a renda da massa de rendimento da população, em termos reais. agora, há um conjunto de fatores amortecedores do efeito negativo da inflação dos juros sobre o crescimento. Muito resumidamente, esses fatores amortecedores são o fato de que os estados e municípios acabaram, ano passado, com grande disponibilidade de caixa. É uma coisa meramente circunstancial, não vai se repetir em 2023, mas está permitindo a eles dar aumentos salariais nos estados e municípios, aumentar investimento público nos estados e municípios. Então, esse é um fator que corre a margem desse aperto das condições financeiras que prejudica a atividade econômica esse ano. O segundo ponto é investimento em infraestrutura, teve concessões realizadas nos últimos anos e por conta dessas concessões para investimentos em infraestrutura você tem toda uma programação, investimentos contratados para vários anos. Então, esses investimentos decorrentes em infraestrutura decorrentes das concessões são investimentos que vão sendo realizados parcialmente a cada ano e isso corre à margem, de certo modo, do aperto da política monetária e da inflação alta. E, por fim, para destacar, há esse pacote recente de estímulos de algumas semanas atrás para se parte de renda mais baixa. Saques do FGTS estimados em cerca de 30 bilhões, são medidas de efeito meramente temporário, mas que, no curto prazo, vão ter algum efeito. Saco da antecipação, décimo terceiro, aí é só uma mudança na disponibilidade de recursos das famílias para gastos em vez de ser no fim do ano, agora, décimo terceiro, BNSS, na verdade. Uma ampliação significativa do crédito consignados, agora atingindo as famílias de baixa renda que antes não se beneficiavam dele e que podem usar o Auxílio Brasil, o Antigo Bolsa Família, retrovinado, como lastro, como garantia para esse crédito consignado. Então, há várias medidas que são medidas com efeito temporário, mas positivos no horizonte dos próximos meses. E é por causa desses fatores, que é despeito dos juros tão altos, da inflação tão alta, que a economia não vai entrar em exceção, deve crescer perto de 1%, como eu falei antes. Agora, para finalizar, eu só queria chamar a atenção que, de qualquer maneira, o cenário da economia mais para o final do ano para a entrada em 2023, eu vejo como, por enquanto, como muito desfavorável, na verdade. Esse crescimento da economia do PIB na margem, que deve prosseguir durante algum tempo, segundo trimestre, deve ter crescimento em relação ao primeiro, talvez o terceiro ainda tenha um pouquinho, mas é pouco provável que no quarto trimestre tenha algum crescimento, é mais provável que tenha uma queda do PIB no quarto trimestre, na minha visão. Então, a gente começa, vai chegar no final do ano, com um crescimento na margem, PIB do trimestre contra o trimestre de primeira trimestre anterior, sendo interrompido ou podendo ter havido uma queda. É um cenário bem plausível. E tudo isso num contexto de uma... Cada vez mais analistas estão confluindo para essa posição, que é a queda da inflação tende a ocorrer, mas tende a ser muito mais lenta do que se esperava até pouco tempo atrás. Os juros vão ficar altos por mais tempo do que se imaginava pouco tempo atrás. A situação fiscal para o ano que vem é bem complicada, porque a gente vai ter uma combinação de juros muito altos com crescimento baixo e déficit primário. Essa combinação já existe atualmente, mas o efeito negativo na dinâmica da dívida está sendo encoberto por uma coisa meramente também transitória, que é o fato de que a inflação foi muito alta e a inflação foi especialmente alta no deflator no preço do PIB, quer dizer, o PIB nominal cresceu muito. Os preços de commodities terminaram muito a arrecadação, fizeram que a arrecadação do União Estados e Municípios crescesse mais do que o próprio PIB, o que aconteceu essencialmente por efeito de altos preços de commodities, e tudo isso melhorou a situação fiscal dos indicadores convencionais tipo dívida pública PIB, porque o numerador cresceu, o denominador cresceu muito, que é o PIB nominal, o resultado primário melhorou, porque a arrecadação cresceu muito na esteira de estudo que estou falando. Agora, são fatores circunstanciais. Na medida que o deflator se aproxima mais do IPCA, não haja esse descompasso entre deflator do PIB e IPCA, na medida que os preços de commodities se acomodam, o que é o cenário mais provável no mundo, que vai crescer menos a partir de agora, esses fatores que, de certo modo, encobriram, mascararam a fragilidade fiscal do país, vão sair de cena. E aí, o que vai valer para a dinâmica da dívida é os velhos fatores, déficit primário, juros muito altos e crescimento baixo levam inexoravelmente a que a dívida da dívida seja desfavorável, a dívida cresça em percentual do PIB ano a ano. Então, essa é a situação que a gente vai ter para a entrada do ano que vem. É uma situação que, se se confirmar assim, é uma situação que torna praticamente impeditiva a ideia de muitos economistas de tentar promover uma expansão da economia que vem via gasto público, porque isso seria rapidamente punido, vamos chamar assim, entre as pelo mercado, pelo fato de que o Brasil tem uma dívida pública altíssima, não há espaço para ela começar a crescer ainda mais rápido. A dívida do Brasil entre as principais emergentes é a terceira maior do mundo atualmente. e isso é um indicador que está sendo monitorado diretamente por todos os investidores. Então, não há muito espaço para expansão fiscal se ela vier acompanhada de piora fiscal na dinâmica da dívida. Então, esse é o quadro que nós temos, um quadro bem complicado de ver se passar. Bem complicado, esse foi o nosso Zoom, essa nossa análise um pouco mais atenta da conjuntura econômica brasileira à luz desses dados, dessas projeções da FMI e ressaltando um pouco do que o Caio falou por aqui, a inflação é alarmante, mas a inflação projetada para o Brasil ao longo desse ano não se destaca no relatório da FMI. Ela está, inclusive, abaixo da projeção para os emergentes que está em 8,7. A FMI projeta 8,2 para o Brasil e o Focus projeta hoje 7,65. Então, a inflação é um número alto, mas não é tão alarmante em comparação com os pares. Porém, a gente se destaca e se destaca negativamente quando a gente vê as projeções de crescimento, um crescimento muito tímido da economia brasileira nessa recuperação da pandemia. Esse foi mais um podcast do nosso grupo de conjuntura, sempre às terças-feiras aqui no YouTube e também no Spotify. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.